Qual era? Gente, no vídeo de hoje a gente vai explicar umas coisas para vocês que muita gente acha que a gente está sendo injusto pelo fato de não mandar áudio. O que é que acontece? Muita gente ao invés de comprar o pio, como o da vaca, eles querem que a gente mande áudio na caixinha. Ontem à noite eu estava atendendo uns clientes, aí tem um rapaz em contato, não vou citar o nome, aí ele disse, rapaz, eu não tenho condição. Então, meu rapaz, eu não tenho condição e eu queria muito que você me mandasse o áudio do pio de catitu, o áudio do pio de vaca e o áudio do pio do veado para me utilizar na caixinha. Aí, gente, para responder essa pergunta e vocês que me seguem há muito tempo, a gente não consegue mandar, não é porque a gente queira vender o apito para você comprar o apito, não. Se fosse assim, gente, eu não ensinaria a fazer, né? Fazer de forma caseira com um sonho igual ao que a gente faz aqui profissionalmente. É porque, gente, para gravar esse áudio, para me mandar para vocês utilizarem na caixinha, eu teria que ir para o mar com o apito, tá? E ficar no lugar onde só tem o som da natureza para que eu pudesse gravar dois ou três minutos, né? Para ter somente o áudio para mandar para vocês. Infelizmente, gente, devido à demanda, a gente não tem tempo de fazer isso. Já teve pessoas, gente, que entrou aqui em contato para comprar esse áudio, né? Da minha hora eu compro, faça o áudio para mim. Mas, infelizmente, gente, nem vendendo não dá. Vocês veem que quase eu não tenho tempo sequer de ir para o mar para gravar vídeo para o canal. Até os passo a passo está complicado devido à demanda, tá certo, gente? Então, o que é que eu aconselho? A gente está com um novo canal, tá? A gente está com um novo canal. Eu vou estar deixando o link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você que me segue aqui, que quer esse tipo de conteúdo, a gente vai estar colocando vídeos lá, lá no meu outro canal. Eu ensino edições, tá? São edições de vídeo. Você faz edição, desfoca fundo e tal. E lá também a gente vai ensinar como você consegue extrair áudio diretamente da natureza do próprio animal. Como é que você consegue extrair esse áudio para você utilizar na caixinha. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Você vai conseguir ter a paca, o cactu, o veado e quantos mais você quiser na caixinha, assistindo os próximos vídeos que eu vou estar lançando lá no meu novo canal. Aqui não, gente. Aqui é somente os passo a passo de PIROS, né? Que, inclusive, a gente vai providenciar novos passos a passo. Você vê que eu estou com um novo cenário. A gente, aqui, apenas no estúdio, tá? A gente tem a nossa oficina. Os vídeos vão continuar de passo a passo. Vão continuar sendo gravados lá. Somente no início e no final do vídeo que a gente vai gravar aqui. Com um áudio melhor, com uma iluminação melhor. Para melhorar ainda mais o nosso conteúdo para vocês. Mas, se você fizer o PIR da PACA na caixinha, por exemplo, esse áudio... Se eu gravar aqui no estúdio, gente, você não vai conseguir atrair o animal. Por quê? Porque aqui você não tem um som na natureza. E você não tem um áudio feito no mato, como se fosse o próprio animal. Dá para fazer esse áudio com a pinto? Se eu fosse ali, fosse daqui para o sítio, para fazer esse áudio, eu conseguiria, sim, um áudio perfeito do animal. E para você usar na caixinha, né? Tem gente até interessada em comprar. Já vi gente interessada em comprar somente o áudio. Mas, gente, no momento não tem como, por conta do meu trabalho. Mas, eu garanto a vocês que tem como você conseguir somente o áudio, extraindo ele da internet. E tudo isso eu vou mostrar no meu novo canal, tá certo? Então, é importante que você passe a me seguir lá também, tá bom? Só tem dois vídeos. Eu gravei agora, recebo dois vídeos lá. E eu pretendo, é claro, para lá para o canal, no início, fazer pelo menos dois ou três vídeos por semana. Eu queria gravar um vídeo por dia. Mas, em vez de vir à demanda aqui, devido ao trabalho, graças a Deus, é muito... Não vai ser possível. Mas, a gente vai conseguir gravar pelo menos um ou dois vídeos por semana, acredito eu. Nem seja à noite, daqui do nosso novo estúdio. Então, lá, a gente não só vai ensinar você a fazer edições incríveis para os seus vídeos. Se você quer gravar vídeos para o YouTube, ou para o Instagram, ou para o Kawaii. A gente vai ensinar você a fazer muitas edições bacanas lá. E também, a gente vai trazer review de objetos que você pode utilizar dos seus vídeos. Tipo microfone, tipo iluminação, tá entendendo? E vai incrementar ainda mais aí no teu canal do YouTube. Seja ele de caça, seja o canal de entretenimento. Tudo isso, a gente vai passar um pouco do que a gente sabe. A gente vai estar passando nesse novo canal. Então, o objetivo do vídeo é passar para vocês. Se você quer ter o áudio, do Kaitu, do VA, tudo na caixinha, tá? A gente vai conseguir para você sim. Só não dá, gente, para me mandar no WhatsApp, tá? Infelizmente, não, eu queria muito, mas infelizmente não tem como eu sair daqui para ir para o mato, gravar esse áudio, a pessoa entrar em contato e eu mandar para vocês. Mas o que dá para fazer é ensinar você a conseguir esse áudio na internet, fazer o download dele, baixar, equalizar, deixar ele no capricho para você estar usando na caixinha com perfeição. Isso eu vou ensinar sim, vocês podem ter certeza. Para vocês acompanharem esses vídeos, é só me seguir lá no novo canal, beleza? Na semana aí, durante a semana, a gente vai estar mostrando vários passos a passo bacanas. Estou querendo fazer um trio, gente, que eu vi na internet e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão aprovar e vão conseguir fazer. Muito simples de fazer e fica muito bacana. E para não perder, se inscreve no canal, abrindo o sininho das notificações e deixa aquele like. Agora eu vou precisar pegar no bateto ali para essa semana, muita encomenda, graças a Deus. Se você quiser adquirir, ó, pilho de paco, garganta de cu do niz. Beleza, gente? Se você quiser adquirir, é só chamar no telefone que está aí na tela. Segue a gente lá no novo canal. São 40 e poucos inscritos, só tem dois vídeos. A gente quer chegar no inscrito, se Deus quiser, logo, logo, com a sua participação lá. A gente cresce bem rápido e eu vou começar a passar mais cedo que eu tenho certeza absoluta esse pessoal que quer usar na caixinha vai conseguir, vai conseguir fácil, fácil, fácil. Beleza? Tem muita coisa para passar e eu preciso que você esteja lá para que você possa acompanhar. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram. Esse vídeo de hoje foi somente para isso, para ser esse recado. É estar aqui com o estúdio novo. Se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar fazendo muito vídeo bacana lá no novo canal. Beleza? Segue a gente lá. Vamos que vamos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.